Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Money Crash Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Sinuca Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Eu e a família Homem-Aranha tiramos férias e viemos para a praia Aqui no mundo do Minecraft E hoje vai ser um dia bem legal Porque a praia tá lotada Tá cheia de gente E eu tô junto com a família Homem-Aranha E a gente acabou de chegar Só que a gente precisa escolher algum lugar pra ficar Então eu estou aqui com o Homem-Aranha Com o Bebê-Aranha Com a Mulher-Aranha E com a Menina Bebê-Aranha, né? E a gente precisa achar um local pra ficar Então, hum... Vamos ver, vamos ver, pessoal A praia tá bem lotada Vamos lá, família Aranha Vamos lá procurar um lugar pra gente ficar E nossa, olha o tanto de gente que tem na praia Tá cheia de gente Nossa, olha aqui Tem até jet ski pra gente poder andar, pessoal Olha só, tem jet ski Hum... Tá cheio de gente aqui na praia Nossa, só que esse lado de cá tá muito lotado Vamos ver lá do outro lado, pessoal Lá do outro lado, eu acho que... É, do outro lado aqui tá mais vazio, ó Só pro lado de cada ponte que tem mais pessoal, né? Eu acho que a gente poderia até ficar aqui Só que... Eu acabei de lembrar Ô, Homem-Aranha Você por acaso trouxe as cadeiras, o guarda-sol e as coisas? Ah, meu Deus O Homem-Aranha esqueceu, pessoal Como assim, Homem-Aranha? A gente veio pra praia E você esquece aí das cadeiras, do guarda-sol Como você deixou ele fazer isso, Mulher-Aranha? Ai, ai, agora ferrou, pessoal Como é que a gente vai sentar? Olha, tem esse guarda-sol aqui Só que ele não tem cadeira nenhuma E a gente também precisa da caixa térmica com os refrigerantes Ai, ai, viu, pessoal? Tá, então é o seguinte, ó Vamos fazer assim Vocês podem ficar aqui Porque vocês passaram o dia todinho Lutando contra vilhões E batalhando contra os bandidos E eu vou lá em casa Vou na casa da Família Aranha Rapidinho de volta Pra poder buscar os itens E vocês podem ficar aqui curtindo a praia, tá bom? Eu vou lá rapidinho Fiquem aqui debaixo deste guarda-sol Porque tá muito sol, né? Então fiquem aí tranquilinhos Aqui debaixo do guarda-sol Que aí já já eu volto Mas antes Eu só vou dar um mergulho Porque, ai, ai Ninguém merece esse calorão que tá fazendo Haha Uou Caraca Que mergulhão que eu dei Nossa É muito maneiro Ser o Homem-Aranha, pessoal Caraca Porque eu posso Utilizar as minhas teias Posso utilizar as minhas coisas Então Eu acho que eu vou Agora Voltar lá em casa E pegar O nosso guarda-sol As cadeiras Porque Ai, ai Tinha que ser o Homem-Aranha Eu ainda falei Homem-Aranha Você vai ficar responsável Por pegar lá As nossas cadeiras E o nosso guarda-sol Mas pelo jeito Ele nem quis saber, pessoal Ele nem quis saber Então Vamos voltar Lá na casa da Família Aranha Rapidinho E vamos pegar Essas Essas cadeiras E esses itens, né? O bom é que Como eu sou o Homem-Aranha Pessoal Eu posso ir rapidinho Aqui, ó Jogando minhas teias Nos locais E posso chegar em casa Rapidinho Caraca O ruim É que aqui não tem muitos prédios Então eu tenho que ir Jogando a teia Nos lugares mais altos E olha só Aquela casa ali Já é A casa da Família Aranha Já chegamos Vamos entrar aqui Eu só tenho agora Que procurar Onde será Que o Homem-Aranha Deixou as coisas de praia Aqui na cozinha Não deve estar Talvez esteja lá Dentro do quarto dele Deixa eu ver Aqui na sala Também não está Acho que deve estar Lá em cima Pessoal Vamos ver aqui No quarto do Homem-Aranha É Aqui também não está Onde é que será Que o Homem-Aranha Escondeu isso Será que está aqui no banheiro Uai, pessoal E agora Onde será que o Homem-Aranha Deixou as coisas Parece que não está aqui Eu acho que ele escondeu Em algum lugar Deixa eu ver lá fora de casa Deixa eu ver Ah, está tudo aqui Olha As cadeiras Aqui As espreguiçadeiras Para a gente ficar Assim Essa daqui é muito boa Pessoal Porque essa gente Pode ficar assim Deitadinho aqui Tranquilinho É muito boa Então vamos começar Ah, e aqui está O guarda-sol também Ah, então está tudo aqui Pessoal Está tudo aqui Ai, ai Esse Homem-Aranha Viu Ele escondeu da gente Mas vamos pegar tudo Vamos pegar as cadeiras Vamos pegar também A caixa com refrigerantes Vamos pegar as espreguiçadeiras Vamos levar tudo para lá Porque a família Homem-Aranha Já está me esperando Então vamos voltar para lá E... Nossa Eu estou morrendo de calor Pessoal Porque hoje está Olha só O céu está até amarelo De tanto sol Que está fazendo hoje Está muito sol mesmo Caramba Eu quero logo Tomar um banho Naquela água de praia Porque Ninguém merece Ficar só batalhando Contra os vilões E... Caraca Minha teia não está Nem mais funcionando Até O meu lançador de teias Não quer trabalhar Nesse calorão Ai, ai, tá Pera Vamos tentar jogar ali E... Uou Aí, ó Boa Caraca Vamos lá Vamos logo Chegar na praia Já estamos chegando aqui Pessoal Já estamos chegando De volta na praia E eu já vou dar um mergulho aqui Pessoal Na verdade Eu acho que eu vou lá Até aquele barco lá Vamos lá Até aquele barco Ai, a minha teia não chega lá É muito longe É muito distante Vamos tentar ir nesse Ai, ó Nesse eu consigo Boa Vamos indo De barco em baixo Nossa A minha teia não funciona na água Eu esqueci desse detalhe Pessoal Eu esqueci que a minha teia Só funciona Ah... Em locais que não são na água Né? Mas tá bom Deixa eu subir aqui nesse barquinho E... A família aranha está ali, ó Eles estão conversando ali Parece que as crianças foram brincar Só tá A mulher aranha E o homem aranha Parece que as crianças Devem ter ido brincar Em algum lugar Pessoal Eu não sei pra onde elas foram, né? Mas... Tá bom Pelo menos a gente já chegou aqui Então vamos lá Deixa eu voltar pra lá, né? E deixa eu ver Ah... Olha o salva-vidas ali Eu vou lá Jogar minha teia lá no salva-vidas Será que chega? Ah... Chegou Boa Beba, pessoal Então já chegamos Já chegamos As crianças estão aqui Voltaram E nossa Já tem o pessoal aqui Querendo falar com a família aranha Ai, ai Mas, pessoal Consegui encontrar aqui, ó Trouxe agora o nosso guarda-sol Todas as nossas coisas Então, ó Eu acho melhor A gente ficar lá pro outro lado da praia Porque lá tá um pouquinho Mais vazio Mais tranquilo E do lado da ponte O pessoal fala que não é bom ficar Então vamos ficar pro lado de lá Vamos lá, pessoal Vamos lá Eu já falei com o salva-vidas E... Ô, salva-vidas Você tem certeza que do lado de lá É mais tranquilo pra ficar, né? Ah, e caso a gente queira alugar algum desse jet ski É só falar com você? Tá bom Salva-vidas Obrigado Então, ô minha aranha Depois vamos dar uma volta de jet ski Eu quero muito, hein? Caraca Eu adoro andar de jet ski É muito maneiro, pessoal Nossa Eu acabei de lembrar Tem até a academia Ô, minha aranha Você que tá fraquinho Olha aqui, ó Tem até a academia aqui na praia Pra gente malhar depois Eu quero ver Quem que é mais forte Eu e você Tá bom, pessoal Olha Aqui já tá um pouco mais vazio Então a gente pode ficar Desse lado daqui mesmo Deixa eu ver Vamos ficar aqui, ó Podemos ficar aqui Então eu vou colocar aqui, ó O nosso guarda-sol vermelho Vou colocar as nossas cadeiras de praia Aqui pra todo mundo Vou colocar aqui As nossas espreguiçadeiras Um pouco mais pra cá, ó Aqui Um pouco mais perto da água E a nossa caixa térmica, né? Com os nossos refrigerantes E ô, minha aranha Eu quase que não achei essa caixa térmica Você tinha escondido tudo Mas tá bom Então, gente Vocês fiquem aqui agora E ô, minha aranha Vamos ver como que funciona Lá pra alugar aqueles jet skis Porque eu tô muito ansioso Vamos lá, eu e você Porque eu quero muito Dar uma volta de jet ski Vamos lá, minha aranha Caraca, eu quero muito Andar de jet ski aqui na praia Pessoal, deve ser muito maneiro Tem muito tempo Que eu não ando de jet ski E eu tô muito ansioso E deixa eu ver aqui Como que funciona É só pegar o jet ski? Tá bom Ô, minha aranha Então, ó Você fica aí Me olhando Que aí Eu quero ver Ô, minha aranha Vamos fazer uma aposta Vamos ver quem é mais rápido Você nadando Você diz que nada muito bem Ou eu de jet ski Vamos ver, pessoal Quem é mais rápido E eu quero ver se o homem aranha Vem me pegar Ah, ele é lentinho Nossa, o homem aranha Tá jogando as teias em mim, pessoal Ah, esse homem aranha É muito esperto Ele tá usando o lançador De teias em mim Mas tá muito, muito legal Esse dia na praia aqui Junto com a família Do Homem-Aranha no Manifeste